NINHO C10 Quando me lembro tudo que falou Nem acredito que você não presta O importante é que eu fui fiel Bola pra frente, sou outra pessoa Se você pensa que me enganou O mundo gira e você Vai se humilhar, me pedir perdão Me mandar mensagens e não vou ler, você vai ver Como é ruim gostar de alguém Que não sente o mesmo amor por você Vai sofrer Explosão NINHO C10 Eu que pensei que tudo fosse amor Agora vejo que você não presta Quando me lembro tudo que falou Nem acredito que você não presta O importante é que eu fui fiel Bola pra frente, sou outra pessoa Se você pensa que me enganou O mundo gira e você Vai se humilhar, me pedir perdão Me mandar mensagens e não vou ler, você vai ver Como é ruim gostar de alguém Que não sente o mesmo amor por você Vai sofrer Nunca pensei Que encontrasse em meu caminho Alguém assim como você Mas me enganei Encontrei Eu sei que errei Eu sei que errei Em me entregar demais e de mim Mesma eu esquecer Mas nem me fez eu saber Vai se humilhar, me pedir perdão Me mandar mensagens e não vou ler, você vai ver Como é ruim gostar de alguém Que não sente o mesmo amor por você Vai sofrer Vai se humilhar, me pedir perdão Me mandar mensagens e não vou ler, você vai ver Como é ruim gostar de alguém Que não sente o mesmo amor por você Vai sofrer Explosão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto